Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E hoje eu não estou sozinho. Cara, já faz um tempo que eu não trago aqui amigos, principalmente para trocar uma ideia, bater um papo. E hoje é um desses dias onde eu trago aqui não só um amigo qualquer, mas um amigo muito especial e que me inspirou pra caramba no começo do meu projeto. Um dos caras do nosso grupo, ele era o maior canal até então do grupinho que nós tínhamos. E eu sempre ficava fitando ali, falei, cara, um dia eu quero ser igual a esse cara aí e tal. E hoje é a minha honra, cara, de poder receber o Jonas, mais conhecido por vocês como Razor Zone aqui no canal. Pô, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo, Razor. Como é que você está, cara? Bem? Cara, melhor impossível no canal do grande Liu aqui, né? Meu grande brother, negão, amigo. Então, cara, fico muito feliz de estar participando desse bate-papo. Fico mais emocionado com essa tua introdução aí, que eu tenho coração mole, cara. O cara falou bem, falou dessa relação de amizade aí, eu já me derreto todo. Mas então aí vamos fazer um bate-papo interessantíssimo sobre o assunto secreto. Mas se eu estou aqui, você já deve imaginar o que é. É isso aí, vamos lá. Galera, é o seguinte, né? O Razor, pra quem não conhece, ele tem um canal focado em God of War. Foi sempre a minha referência desde que eu entrei no YouTube sobre esse assunto, né? Sobre o God of War. E hoje a gente está aqui pra poder falar sobre a DLC que chega amanhã, né? Provavelmente, hein? No período da tarde, né, Razor? Então, é isso aí, cara. Amanhã a DLC vai ser liberada aqui no Brasil às 14 horas. É o padrão Santa Mônica de atualização. Sai sempre no horário do Brasil às 14 horas. Mas, já deixando uma dica aqui, quem quiser jogar antes, tem que fazer uma conta na PSN da Austrália, que a partir da meia-noite já dá de jogar. É, provavelmente isso acontece e vai ter muita gente em live já. Bom, Razor, o que eu quero saber inicialmente de você, cara, é sobre essa questão da DLC num todo, cara. Como que você foi pego com essa notícia aí de um novo conteúdo dentro do universo, né, de God of War, principalmente aí, de God of War Ragnarok. E eu achei até engraçado o nome Valhalla, porque eu tento fugir de Assassin's Creed Valhalla aí o nome, não foge de mim, mano. Quando falou Valhalla, eu falei, ah, não! Cara, conta pra mim, como é que você recebeu isso aí? Num todo, o que você achou? Então, a gente tá, a galera do canal lá e da comunidade de God of War, já tá se preparando pra esse conteúdo desde finalzinho de outubro, quando saiu aquele rumor lá de que a gente teria uma DLC. Inicialmente, a galera achava que seria um stand-alone, seria uma DLC focada em história. Quando a gente viu aquele trailer lá na The Game Awards, a galera foi à loucura. E depois, mastigando um pouquinho o conteúdo, descobrimos que era uma DLC gratuita pra PS4 e PS5. Fiquei feliz que a galera do PS4 não ficou de fora. Então, já deixou a comunidade toda empolvorosa. Só que aí, depois, vimos que é um modo de jogo. É a primeira vez que é lançada uma DLC separada do game pra God of War. E uma DLC de modo de jogo também é a primeira vez, né? Tudo novo pra todo mundo. E aí, o que me deixou mais maluco é uma DLC no estilo roguelite. Ou roguelite, depende de como a galera encara aí. E vai ser uma DLC focada, imaginem só, em combate. Vai ser um epílogo, vai ter um pouquinho de história. Como eu ouvi tu falar aqui no canal, a galera tá falando. Muita gente achou que não queria história, né? Mas vai ter um pouco de história, sim. Então, pode ficar tranquilo. E como eu me senti? Feliz, cara. Porque a comunidade de God of War é um bando de cracudo louco por qualquer conteúdo. Então, qualquer coisa que sai de God of War, a gente fica feliz. Cara, e você tocou num lance até muito interessante. Porque quando a galera fala em roguelite, roguelite, o pessoal já acha que não vai ter história, que não vai ter um conteúdo de lore e tal. E não tem nada a ver, cara. Existem um bilhão de jogos nesse estilo e todos têm uma boa história, né? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer com o God of War em específico. Mas as cenas que nós vimos ali, pra mim, ficou muito claro, né? Que nós veremos coisas secretas do Kratos. Ou até, principalmente, como já foi dito no próprio trailer, né? Revivencial. Acho que não existe a sua palavra. Mas reviver, vai. Reviver, revisitar, né? Isso, revisitar algumas coisas que dentro da franquia já é conhecido, né? A gente viu ali um trono que... Eu não sei se é o trono de Ares, mas me parece. Depois eu gostaria que você falasse sobre isso. A gente viu, cara, aquele ogro, troll, sei lá. O ciclope, né? O ciclope. A gente viu o ciclope lá, que aquilo lá é icônico da franquia... Da saga inicial, né? De God of War. E pra mim, eu não sei, é como eu falei, eu posso estar muito enganado, cara. Mas eles colocaram lá que nós teremos surpresas, né? Essas surpresas, pra mim, é estar na Grécia de novo. Não sei se eles vão colocar uma skin lá do Kratos jovem pra gente jogar. Mas uma dessas... Seria demais, na minha opinião, seria demais. Seria muito louco. Mas eu acho que sim, vai ter uma boa história, cara. O que você acha? Então, foi dito ali, né? Tem até um tweet do diretor dizendo que alguém perguntou se teria alguma implicação na história dessa DLC. Ele confirmou que sim, essa era a ideia. Então, sugere que a gente vai ter alguma coisa. E a gente já conversou lá no canal, a gente já conversou várias vezes. Eu acho que a maior... Eles fizeram essa DLC como um presente pros fãs, né? Comemorando aqueles 15 milhões de cópias de God of War Ragnarok. Então, eu acho que essa DLC, além de um presente, eles vão usar como um gancho pra próxima sequência, né? Isso, principalmente. Você acha? Eu acho que o presente final é um gancho. É um gancho pra sequência, com certeza. Caraca! Joga um dinheiro que vai ter um gancho aí. E a respeito da história que a gente vai ter dentro da DLC, aquele primeiro trono é um trono de Valkyria. Ah, não tem nada do que eu pensava. Naquele primeiro God of War lá, de 2018. É idêntico ao trono da Rainha Valkyria. Pode crer. Que foi a última aí pra Valhalla, né? E depois mudou tudo, descambou. Não vou dar spoiler pra quem não jogou o game. Mas a última a acessar a Valhalla foi a Rainha Valkyria. Então, faz sentido aquele trono lá. E os ecos do passado, né? Tem lá... Eu acho que essas surpresas vão ser alguns inimigos clássicos. Eu acho que a gente vai... Ó, é, ó. Porque a gente já viu o Ciclope ali, né? A gente já viu o Ciclope, vão enfrentar o Ciclope. É um inimigo totalmente novo pra essa jogabilidade, né? Porque na saga grega a gente enfrentou o Ciclope, ia dar com o pau, né? Mas o Kratos tinha outra movimentação. Outro set de habilidades. Agora é totalmente novo. E pra mim, eu acho que o final boss desse game ainda aí, desse modo de jogo, vai ser o Kratos grego. O Kratos... O Kratos... Ô, louco! O atual Kratos vai ter que enfrentar o maior pesadelo dele, que é ele mesmo. Entendeu? Eu acho que pra mim... Caraca, mano! Eu tenho quase certeza que é assim, ó... Eu acho muito difícil a gente ver novos deuses. A gente vai, talvez... Sim. Vai enfrentar o que a gente já viu no 2018, no Ragnarok. Baldo, Thor, Magno, Mordi, Sérgio. Vai enfrentar Valkyria. Tem uma imagem de uma Valkyria lá. Então, talvez isso enfrente Valkyrias. Mas pra mim, o grande desafio do Kratos é ele superar ele mesmo. Ele vencer os assuntos pendentes que ele tem com ele no passado. Então, nada melhor que metaforicamente enfrentar ele mesmo no final. Pô, eu achei essa ideia muito interessante, cara. Eu não tinha nem sequer pensado num negócio desse. Eu acho que seria muito louco. E seria uma surpresa. Seria uma surpresa, né? Eu acho que teria uma skin clássica do Kratos e ainda enfrentaria ele. Cara, eu acho que... Só pelo fato de já terem, como você disse no Twitter, confirmado que sim, essa DLC gratuita vai impactar na lore. Ela vai agregar na história da franquia num todo. Eu acho que só por isso, todo mundo que é fã vai instalar de novo e vai jogar. Só pela história, né? Eu acho que todo mundo já vai. Mas digamos que não seja só isso. Digamos que tenhamos algumas coisinhas também que impulsionem o jogador a estar instalando o game de novo. Na sua opinião, o que você gostaria de item final ou surpresa final para o jogador estar recebendo e utilizar no jogo base depois para trazer a galera que não está muito interessada em história? Porque tem, né? Tem a galera que é só bater, bater, apertar, apertar botão e tal. Enfim. O que você acha que seria muito louco se eles colocassem de brinde como final, né? O brinde final para impulsionar essa galera que não liga muito para a história. Mas, pô, essa galera gosta disso aqui. Então eu acho que se eu colocar isso aqui, eles vão instalar de novo e vão jogar. O que você colocaria, mano? Tá na tua estante aí. É o que eu já reclamei todo o tempo. Cara, bota o meu nele. Se tu botar o meu nele, todo mundo joga de novo. Cara, eu pensei a mesma coisa. É isso, é isso, é isso. Eu estava só pensando, eu falei, mano, eu quero só ver o que o Razor vai falar, mano. Mas, cara, o Mjolnir seria o ápice. Eu acho que não tem ser humano que jogou God of War Ragnarok que não jogaria esse roguelike aí por conta, né, que deixaria de jogar por conta desse brinde, cara. Brinde, né? Brinde, pô. Mesmo que não afete a história em nada, que seja só uma brincadeira ali e tal para você jogar num NG mais da vida. Mas, pô, cara, você ter ali o Mjolnir, cara, seria inacreditável. Se os caras colocassem ainda uma armadura de Hades lá, eu ia ficar mais louco ainda. Mas, enfim, o Mjolnir eu acho que realmente, cara, seria o ápice do negócio, viu? Eu acho que se botar o Mjolnir, a galera não se preocupa nem tanto com a história. Mas botou o Mjolnir lá porque ficou devendo, né? Ficou devendo, eu acho que a partir do momento que a gente pisou em Terras Nortes, que a gente soube que ia estar o Thor lá, todo mundo, 99% da audiência, esperava pelo menos nem que fosse usar o Mjolnir numa brincadeirinha ali, num combate e tal. E a gente não teve isso, infelizmente. Eu acho que a Santa Mônica ficou devendo essa para os fãs. Cara, eu tenho visto logo que a DLC foi anunciada, né? Um misto de sentimentos na comunidade, né? Eu, particularmente, eu, Calil, eu estava esperando... Cara, eu até falei, mano, eu tenho certeza que os caras vão mandar um stand-alone. Sabe? Eu já estava pensando assim, tá ligado? Falei, não, os caras vão mandar um stand-alone. Man, a galera estava apostando em uma DLC com a Treus e não sei o quê. Eu falei, não, cara. Eu acho que os caras vão mandar um stand-alone mesmo, um bagulho completamente diferente e não sei, pipipi, popopó. Mas veio, como você falou e a gente já comentou bastante aqui, o modo roguelike, roguelite. Você acha que isso, de alguma forma, desabona, cara, o conteúdo? Porque eu tenho visto muito bico torto por conta disso. Claro, a galera ainda não jogou, ainda não viu, né? Existem muitas pessoas que não gostam do roguelike ou, muitas das vezes, nem testaram e tal. O que você tem a dizer sobre isso, mano? Você acha que desabona? Você acha que essa galera aí está muito ansiosa e tem que esperar um pouquinho? Não, então, como eu sobrevivi ao Returnal na última semana, quiserei o Returnal, ninguém está tudo explicado lá, eu vou dizer, em God of War a gente já jogou um mini roguelike em 2018, ninguém percebeu, mas o reino de Nielfenheim, lá o reino das névoas no primeiro God of War, era um mini roguelike. A gente entrava lá, o caminho mudava toda vez que a gente entrava, toda vez que a gente morria, a gente voltava desde o início do reino, precisava enfrentar um caminho que era gerado aleatoriamente para conseguir recompensas lá dentro e, no final, enfrentar uma Valkyrie. Foi um mini roguelike lá. A única diferença agora do Valhalla é que ele vai estar nos moldes do roguelike. E é um plus, cara, é um plus gratuito. Eu acho que quem está torcendo o nariz para isso está evitando de aproveitar o conteúdo de uma maneira plena. Não quer, não joga, porque é de graça. E o conteúdo histórico que ele vai trazer para nós é importante. Mas como é um conteúdo gratuito, ninguém precisa torcer o nariz, dizer, ó, vou precisar pagar 90 reais para jogar um modo que eu não gosto. Não, é de graça, cara. É de graça. E vai sair para as duas plataformas. Podia ser que nem o Horizon Forbidden West, que saiu só para o PS5, né? Mas não, eu acho que não desabona, não. É bem-vindo. O God of War não vai se tornar um jogo roguelike. Se fosse isso, ah, vão estar trazendo o modo roguelike, porque o próximo God of War vai ser roguelike. Não, não. Nada disso. Nada disso. É um modo a mais, uma experiência extra para o jogador. Se testar, é um desafio para testar as suas habilidades de combate dentro de God of War. E vai testar melhor. Eu acho que foi mais bacana, porque tem aquela galera que está acostumada a jogar com o seu set. Consegue derrotar a Valkyrie em 40 segundos com o set de Zeus lá. Agora acabou, meu irmão. Agora acabou, não vi? Agora acabou. Acabou a mamata, assim, ó. Desde as habilidades que tu vai ter, até os ataques rúnicos vão ser randômicos. E as armaduras são meramente estéticas, né? Então, quem quer lutar, esse é o lugar. Quem gosta de combate, quem gosta de God of War, focado em combate, e por isso a trilha grega, porque vai voltar o God of War focado em combate como era, está aí. É o que a galera quer. Você já reclamou que teve que ficar três horas no Bosque de Ferro com o Atreus conversando, agora aí tem uma delícia só de combate para ti. Cara, maravilhoso. Razer, obrigado, velho. Fico muito feliz. Galera, é um bate-papo rapidinho, mas eu não, cara, eu não poderia ficar, jogar essa DLC sem antes vir aqui e saber a sua opinião. Galera, para quem não está ligado, o Razer já fez vários vídeos no canal dele, falando a opinião dele e tal, e eu fiz questão de não ver, porque eu queria trazer ele para cá, para ouvir em primeira mão aqui o que ele tinha para falar e tal, e ter a reação genuína, né? Galera, caso vocês não conheçam, Razer, onde o pessoal te encontra? Cara, arroba Razer agora, porque o YouTube deixou eu tirar o Zone do nome, é só botar o Razer Zone, é o Razer lá no YouTube que você vai me encontrar. Conteúdo de Gora 4 sempre tem, eu tento trazer alguma coisa de outros conteúdos, mas o Gora 4 é nosso carro-chefe, então a gente, sempre que você quiser um bom conteúdo de Gora 4, uma boa opinião, uma análise que você precisa, a atualidade sobre Gora 4, procura lá no canal Razer Zone, ou agora só arroba Razer que você me encontra lá e ache um conteúdo bacaníssimo lá. E galera, vão, tá? Porque como eu falei para vocês, foi a minha primeira inspiração dentro do YouTube depois que eu comecei a fazer meus conteúdos, é o canal onde eu sempre busquei, né? O Razer ficou um tempo aí na geladeira e tal, pá, mas agora ele está de volta, né? E é o lugar onde eu voltei a buscar, né? As informações ali, porque a fonte é boa, a água é cristalina, não tem bait, não tem nada, o negócio é bom, vai por mim. Razer, obrigado mais uma vez pelo carinho, por ter, né, separado um minutinho aí para vir trocar essa ideia conosco. E galera, vão lá, se inscrevam, que o canal do Razer, ó, supimpa, lindo demais, e vamos alcançar esse 100k aí rapidão, se Deus quiser, né Razer? Sim. Calilzão, cara, obrigado pelo convite, estar aqui contigo batendo esse papo, nem que seja rapidinho, é uma honra, tu sabe que a gente está abraçado aí desde muito tempo no YouTube e estar batendo esse papo contigo aqui, a gente tem uma vida corrida, YouTube trabalha, a gente, por incrível que pareça, a gente é brother, mas não consegue sentar para conversar um tempo assim. Então, estar aqui no canal do Calil, cara, é uma honra, é uma emoção, ainda mais escutar a voz desse negão lindo aí, é outro, é um plus do vídeo. Meu lindo, obrigado, beijo para você, fica com Deus, valeu gente, até mais, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí,